Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um tutorial, o 7º da nossa série de Sony Vegas Pro 11, eu sou o João e hoje vamos aprender a como colocar correções de cor, bilho, contraste, enfim, vários efeitos de vídeo bastante interessantes na minha opinião, que nos vão ajudar a ter muito melhor qualidade nos nossos vídeos, bem, e é isto pessoal, aqui vamos ver os efeitos já colocados, ou seja, no vídeo de cima temos os efeitos já colocados e no 2º vídeo, o de baixo, temos os efeitos ainda por colocar, ou seja, o vídeo sem qualquer edição. Como podem ver, é bastante mais interessante o vídeo de cima e é isso que vamos aprender hoje pessoal, então vamos lá. Bem, só criar um novo projeto, as definições podem deixar 1920x1080 e dão ok. Ok, transportam os vossos arquivos, neste caso vou transportar este e vou retirar a soundtrack, ok, damos delete, muito bem. Como podem ver, o vídeo está ainda sem edição nenhuma. Primeiro o que podemos fazer, para adicionar um efeito como vocês podem ver nos filmes, é um efeito muito simples, mas na minha opinião fica bem, é adicionar umas barras pretas na horizontal. Ou seja, basta ir em Event Pen Crop e deslizar estas setinhas para baixo, ok, como podem ver aqui na nossa janela de previsão. Ok, damos fechar e agora vamos em vídeo fx e vamos em cookie cutter. Ok, ok, cookie cutter, ok, aqui está. Damos em default, arrastamos para o nosso vídeo e como podem ver, está aqui uma circunferência que apenas mostra uma parte do nosso vídeo, mas nós não queremos isso. Então o que vamos fazer é, aumentar o tamanho em size, ok, mais ou menos assim, e aumentamos o feather, ok. Isto está independente muito dos vossos gostos, eu vou deixar assim simples, um feather de 0.674. Damos fechar e agora vamos em brightness, desculpem, vamos a brilho e contraste, ou seja, brightness and contrast. Vamos a default e arrastamos mais uma vez para o nosso vídeo e agora podemos aumentar um pouco o contraste. E neste caso vou diminuir um pouco o brilho, ok, menos 0.053 e no contraste 0.158. Mais uma vez isto depende bastante do vídeo que vocês têm, em questão da luz e de contraste. Agora vamos em color corrector e neste caso como é uma área assim de água, vou tentar pôr uns blue midtones, ou seja, para adicionar uma área mais azul, como temos o céu e a água, penso que fica bem. Ok, como podem ver aqui está um pouco exagerado, mas nós vamos mudar isso. O que temos que fazer é ir em midtones, aqui, e deslizar um pouco para a nossa esquerda, ou seja, mais para a beira do centro, penso que assim já está bom. Vocês têm que ver, de acordo com o vosso vídeo, se querem puxar mais pelos vermelhos, verdes, azuis, bem, enfim. Outra coisa que podemos fazer mais é ir em color curves, ok, onde podemos criar pontos e aumentar ou diminuir também a luz. Bem, vou-vos mostrar agora como estava o vídeo no início e como está agora. Bem, vou retirar aqui os efeitos todos, escondê-los, não é? Bem, é assim que estava o vídeo inicial, foi assim que ficou com o cookie cutter, com o brightness and contrast, com o color corrector e com o color curves. Como podem ver existe uma grande diferença e acho que fica um vídeo muito, muito mais interessante. Bem, agora para guardarmos, penso que para melhorar ainda mais a qualidade do vídeo, devemos guardar em Full HD. Ok, então vamos a Render S, aqui, e neste caso vou gravar como 8 Mbps, não sei dizer isto muito bem. HD 1080 pixels, ou seja, Full HD na máxima qualidade. Escolhemos o nome e o sítio onde queremos guardar. E depois é só dar render, pessoal. Ok? Bem, isto foi o tutorial de hoje, pessoal, espero que tenham sido útil mais uma vez. Peço-vos que subscrevam, que façam gosto, para darem motivação, para dar um pouco de feedback positivo. E é isso, pessoal, quero agradecer ao subscrito que já temos, muito obrigado pelo vosso apoio, deixem comentários, façam favoritos, se vocês realmente gostarem do vídeo. E é isso, pessoal.